Uma prática esportiva da Marinha Americana vem fazendo sucesso nas academias brasileiras. O treinamento suspenso, mais conhecido como TRX. Missões em locais com pouco espaço, como submarinos e esconderijos, dificultavam a rotina de exercícios. Até que em agosto de 2012, o ex-comandante Randy Hattrick contou com um acaso para conseguir uma solução para o problema. Sem perceber, o judoka colocou a faixa do kimono em uma das malas e foi com ela que começou a ter ideias de treinos. A técnica foi aprimorada com cordas de paraquedas e assim surgiu o treinamento suspenso. O americano começou a produzir e comercializar o produto que em pouco tempo se esgotou nas prateleiras do mercado e virou um sucesso nas academias. O trabalho de isometria, o trabalho de equilíbrio, coordenação, força e você trabalha com o próprio peso corporal. Você usa o peso corporal, não tem carga, a carga é seu próprio peso. Então você faz o trabalho de peso corporal e junto com a gravidade e aí você vai trabalhando os movimentos. O treinamento suspenso tem chamado a atenção dos praticantes de luta. O trabalho de sustentação, o trabalho de tronco, o trabalho de abdômen de rotação, isso tudo ajuda para eles para a mobilidade, isso tudo é porque tem flexibilidade, o trabalho de flexibilidade aqui. E ajuda muito para a luta, o trabalho de movimento, de sustentação, é muito core, é muito equilíbrio e para eles é importante isso dentro da luta. Baixa preta de jiu-jitsu, Antônio Carlos procurava uma atividade complementar de fortalecimento. Começou a praticar o TRX há oito meses e já sente a diferença dentro do tatame. Não falando mal, mas musculação eu acho meio maçante, então procurei uma alternativa, muita isometria, equilíbrio, entendeu? Trabalha bem várias coisas que eu uso para a minha luta e meu desempenho está bem melhor e estou me machucando muito menos. As aulas tem duração média de 30 a 40 minutos e chegam a queimar 400 calorias. O trabalho não é fácil para os iniciantes, mas tem a recompensa. Um aluno que não tem nenhuma consciência corporal, que começa agora, vai achar uma aula difícil, mas você tem que insistir, porque você acaba tendo um fortalecimento muscular até mais fisiológico, achei muito interessante. Mas a dificuldade é que é bom, que é o desafio, o desafio que é gostoso, você vai desafiando cada vez mais e vai superando. Essa que é a ideia.